Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 1º de fevereiro, a Palavra de Deus está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 21 até o 43. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão cercou e Ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo, caiu aos seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo, minha filhinha está morrendo, vem e põe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando de todos os lados. Ora, certa mulher que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e muitos sofreram nas mãos de vários médicos, tendo gasto do que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Jesus aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e o tocou o seu manto, porque dizia, se ao menos tocar as roupas, serei salvo. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada da sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo a consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram, vê a multidão que te comprime e perguntas, quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que havia sucedido, foi e caiu aos pés e lhe contou toda a verdade. E disse-lhe, minha filha, tua fé te salvou, vá em paz e fique curada deste mal. Ainda falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabara de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, disse, porque esse alvoroço e esse pranto, a criança não morreu e está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam. E, com eles, entrou onde a criança estava, tomando-a na mão da criança, disse, Talitacum, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressamente, que ninguém soubesse o que tinham visto. E mandou que dessem de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra bem extensa, grande, a respeito de dois milagres. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da hemorroísa, que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, há 12 anos. Dois milagres bem robustos, ou seja, dois milagres que é difícil de dizer que não são milagres. Porque, realmente, são. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E Jesus fez parar um fluxo sanguíneo que existia há 12 anos. Hoje, com a tecnologia que tem na medicina, é difícil um médico realizar um milagre desse, um tratamento desse, às vezes, pode demorar tempo, com remédio, medicamento, tecnologia, estudo, e simplesmente só por tocar. Na hora do manto de Jesus, essa mulher se curou. Da mesma forma, quando Jesus fala a Thalita Kuhn e a menina, ela ressuscita da morte. Você pode estar morto. Jesus, Ele quer te ressuscitar. Você pode estar na sua vida com um problema que você acha que não tem saída. Jesus pode te curar. Jesus pode realizar uma graça assim como Ele fez com a irmã Ruiz. Mas, aqui, eu tenho que fazer um adendo. Por quê? Porque, hoje, estão, não digo traficando, porque é um termo muito pesado, mas estão arranhando a palavra de Deus, estão transformando a palavra de Deus no que ela não é. Estão pegando os milagres que Jesus fez e inventando o que não são milagres. Ou, pessoal, da teologia da libertação. A teologia da libertação tem deturpado a palavra, deturpado os milagres de Jesus. Por exemplo, eles falam que Jesus, quando acontece esse milagre da mulher, não era que realmente aconteceu um milagre. Mas, essa viúva aí, essa mulher, essa hemorroíza, ela era uma excluída da sociedade, porque as pessoas que tinham doenças eram excluídas. Então, Jesus, Ele faz uma inclusão. Não. Jesus, Ele realiza esse milagre. Ele fala, tu, a fé te salvou, porque ela tinha fé. Está livre desse mal. Foi um milagre. Porque, se Jesus não fez milagres, é tudo por conta do socialismo e do social, nós podemos rasgar a Bíblia. A teologia da libertação, ela quer isso. Ela quer que nós rasguemos a Bíblia, que nós tiremos Jesus do centro da nossa fé, que nós vivemos a nossa vida em busca de uma boa vida aqui. Nós não precisamos nos preocupar com a salvação. Mas, sim, temos que nos preocupar com o que, Tiago? O que nós precisamos nos preocupar? Em uma justiça social aqui nessa terra. Gente, Jesus, Ele ressuscitou uma menina de 12 anos. Não foi um milagre? Essas pessoas que pregam essa teologia da libertação são completamente malucas. Estão fora de si. Nós precisamos estar atentos a isso. O discurso não é um discurso salvífico, mas é um discurso político. Nós precisamos. A igreja, ela condena abertamente o socialismo, o comunismo e também o capitalismo desenfreado. Nós não estamos aqui só para defender o ponto que nós achamos. A igreja, no catecismo da igreja católica, ela condena o socialismo, o comunismo, mas também o capitalismo que não pensa nas pessoas e só pensa no lucro. A igreja condena. Então nós precisamos viver isso. Saber entender isso. O que a igreja ensina e o que nós precisamos viver. Esses dois milagres são de fato uma prova que Jesus pode hoje mudar a minha vida e a sua vida, mas nós precisamos ter fé como a Imorruíza teve e como Jairo teve. Basta você ter fé e acreditar, de verdade, não uma ilusão, falar da boca para fora, mas acreditar de coração que Jesus pode transformar a sua vida. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.